Preparativos pra limpar o quadro desse príncipe encantado. Vou limpar com algodão pra não arranhar. E é isso, né? Tchau, zunda. Gente, estou limpando o quadro do meu príncipe encantado, Lucas Guimarães. Mas é com algodão, olha como tá saindo a sujeira, que tá com muita poeira. E tudo que ele fica em cima da cômoda. Isso aqui, gente, é água normal de torneira. Aí eu passo o algodão pra não arranhar ele. Porque se for com qualquer um pano, um pano grosso, ele arranha, minha gente. Aí aqui eu jogo uma aguinha em cima dele. E assim não arranha, só assim fácil, né? Porque algodão é fofinho, não vai arranhar ele, só assim, né? Realmente o algodão nem arranha, mas como tá feito o algodão? Aí eu vou limpar ele, porque daqui pra semana eu bebo de novo, né, meu zinco? A água tá entrando pra dentro, é moleque, vem, moleque. Moleque, moleque. Agora você vai pegar esse quadro, levar pra minha casa. E eu pensando que era outra coisa. Com o maior cujado. Tu, fica na tua calada aí. Ficou assim? Tá bom assim? É, pra não trombar em nada com ele, pra não quebrar. Leva ele pra casa, bora. Tá se ganhando ou tá se perdendo, Vanessa? Eu tenho muita distância. Aqui, pô, é porque bota aí, bota aí que eu te espalho, beleza? Tenta ganhando, Kizinho. Bota assim, é. Agora deixa o negócio assim. É, agora bata. É porque ela bateu em cima da casa, ó. Vai, Kizinho, bata. E pera aí, agora deixa eu te dar aqui, ó. Agora deixa eu te dar aqui, vovô. Bata, Vanessa. Deixa eu te dar aqui, pera aí, deixa eu ir. Ó. Manda ela bater. Agora bata aí de cima. Vai por cima. Ela bateu em cima. Ó aí, ó, mãe, lavando roupa, né, mãe? É, né? Tem que lavar a roupa da sua. Enquanto eu tava dormindo, né? Já vi que tava dormindo, tinha fio aqui na rua, né? É, né? Quando tu acorda, comidinha feita, com vinho assado. Ainda disse que eu não gosto dela. Gente, bom dia. Uma quinta-feira, abençoada por Deus pra vocês. E é isso, vou tomar um banho. Mais tarde, mais eu apareço. Nós agora vamos lanchar. Né, Danda? Claro. Uma peps, um gula do porquinho, dois chips. Só faltou a dialaia aqui, não foi? Não foi. Quero o meu copo cheio, minha. Nós agora estamos indo pra rua. Se balançar, não balançar, aumenta um monte de criança. É claro. Nós não somos criança. Mas dentro da gente mora uma criança interior. Sem que é isso, criança interior. Só porque ela disse. Mas é isso, né? Vamos embora, né? É isso. A outra ali, com amishitos, não oferece a ninguém. É, eu vou oferecer. Eu ofereci a todo mundo. Nós não temos o que fazer, brincar, né? É, que legal. Como sempre. Mas meu cu é tão seco, chega a boi. Ai, por que você que tá mais pra baixo, menina? Balança, vai. Eu não consigo, não. Consegue, bom, não me acer, balança. Eu não consigo, não tenho medo, não. Com medo, não. Balança, vai. Com medo, não. Balança, vai. Um, dois, três, dão pra ir da carreira e sobe. Vai subir até em cima. Vai, 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 vai. Caiu, acha? Sua namorada sabe? Que seu coração só leva meus stories. Vai, 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 vai.